O consumidor catarinense está cada dia mais exigente. O setor varejista no estado permanece em alta. As chamadas lojas de departamentos estão constantemente se adaptando para atender a clientela que busca muito mais que um bom preço. Ter várias opções de compras sem sair do mesmo lugar pode ser uma boa opção, especialmente para os consumidores mais exigentes. Bastante variedade de roupas, coisas assim do tipo. Eu prefiro porque tem bastante variedade de produtos, não tem só uma peça, um modelo de peça. Eu encontro de tudo aqui, desde calçado, roupa, coisas para casa. Você sai daqui, você pode sentar aqui, descansar, tomar um café. As chamadas lojas de departamento ou autosserviço possuem origem americana e no Brasil se popularizaram na década de 90. Essa loja de departamentos começou na década de 80 como um pequeno comércio que vendia tecidos. Serão 120 mega lojas espalhadas por todo o Brasil até o final do ano e mais de 15 mil colaboradores. Nós vamos transformando a empresa baseado na necessidade do nosso cliente. Deixamos de ser atacadista e passamos a ser só varejista e com uma loja diferenciada como hoje, baseado nas minhas viagens pelo mundo e tentando jogar aquilo que tem lá fora, aqui dentro do Brasil, mas fazendo adaptações para o povo brasileiro. Esta loja de departamentos, por exemplo, possui mais de 100 mil itens que o cliente pode escolher entre, por exemplo, vestuário, cama, mesa e banho ou utilidades para o lar. Mas para ter uma loja de departamentos como esta, é preciso mais, é preciso de investimento. E o investimento vai muito além de mercadorias. Somente o setor de marketing da empresa possui mais de 50 colaboradores que estão atentos a todas as exigências e tendências dos consumidores. Muitas cidades, nossas lojas também já tem as passas de alimentação, salas de cinema. Então a gente quer levar valor para a sociedade e para os nossos clientes através de lojas cada vez maiores, amplas, com qualidade, com que a pessoa possa vir e passar a tarde, o dia inteiro com a sua família. Para o empresário, atender bem o cliente é outra ferramenta importante na expansão dos negócios. Muitas pessoas dizem que nós temos que ganhar a mente, né? Top of mind, né? Eu acho que nós temos que ser top of mind, sim, mas primeiro ganhar o coração. Quando você ganha o coração de um cliente, não tem mais nada que faça com que ele vá para outro lugar.